Falar sobre um crime chocante que marcou a cidade de Camboriú. Um policial militar que estava passando por um processo de exclusão da corporação matou a companheira e também o filho do casal, menino de apenas 4 anos de idade. Depois de cometer o crime e o duplo homicídio, ele tirou a própria vida. Eu estive em Camboriú hoje pela manhã, conversei com pessoas que conheciam a família e também já sabiam de um histórico de relacionamento conturbado. A gente mostra pra você. Foi neste apartamento do bairro Tabuleiro, em Camboriú, que por volta das 11 horas da noite desta sexta-feira que o policial militar Delmar Camargo, de 45 anos, matou a mulher Elenir Otovics, de 42 anos e o próprio filho, de apenas 4 anos. Esta mulher, que prefere não se identificar, era amiga de Elenir. Segundo ela, o casal já tinha um histórico de relacionamento conturbado. O perfil dele pra mim é um monstro, porque não tem outra explicação. Porque o que eu venho acompanhando eles já, a convivência deles, o que ela me passava, assim, que ele batia nela, ele espancava ela. A polícia militar foi a primeira corporação que chegou aqui no apartamento. Segundo as informações extra-oficiais, a cena era de verdadeiro horror. O homem teria entrado no apartamento, assassinado a esposa com um tiro, logo depois foi até o berço da criança de 4 anos e assassinou também o menino. Ele teria pegado o menino e colocado no colo, e logo depois tirou a própria vida. Ele já estava num processo de exclusão da polícia militar, mas todos os laudos dos psiquiatras davam condições para que ele continuasse o trabalho. A polícia militar, aqui de Santa Catarina, no litoral norte, está em luto. E aos comandos compete o quê? Acataram o que vem da parte médica, né? E não teria nenhum problema hoje que o desabonasse nessa situação. Realmente uma fatalidade que nos deixa triste, né? E deixa a corporação de luto. Realmente um momento trágico onde se tenta levantar, e vamos apurar com certeza o inquérito policial militar, para saber as responsabilidades nesta situação. Amigos relatam que Elenir era uma mãe amorosa. Nas redes sociais era comum publicar fotos ao lado do filho. Nesta imagem, ela diz que agradece a Deus pela criança. A mulher de 40 anos também era mãe de outro garoto de 9 anos, fruto de outro relacionamento. Agora, o sentimento de quem conviveu com ela e a criança é de muito lamento. Quando eu levantei aqui, a primeira coisa que eu abri meu celular, eu já estava ali, eu não me acreditei. Eu tirei meu esposo da cama, meu filho da cama, para passar para eles o que eu estava sentindo. Então não é fácil segurar essa onda. Realmente uma situação muito revoltante. O que que passa pela cabeça de um homem desse, que não contente talvez com o relacionamento que ele tem com ela? A nossa produção recebe informações agora de que ela já teria, e as pessoas também comentaram por lá, solicitado à justiça medidas protetivas contra as ameaças, as agressões, a pressão psicológica que ele fazia, de que se ela não reatasse ou se ela não continuasse no relacionamento com ele, ele poderia matar até a criança, e ela tinha medo disso. Então, o que que as nossas leis, né? Elas podem beneficiar e trazer mais segurança a essas mulheres, que de certa forma se tornam dependentes dos seus companheiros, e acabam vivendo sobre esse ciclo de insegurança e de violência. Então, os moradores lá do bairro, a família, estão todos revoltados com essa situação. Sobre a questão e a condição dele, psicológica, psiquiátrica, e estar ainda fazendo parte da corporação, segundo as informações extraoficiais da polícia, durante muito tempo foi um bom policial. Um homem exemplar, mais de um tempo pra cá, começou a desandar, e as suas atitudes não mais condiziam com atitudes de quem poderia, né, representar a segurança ou dar segurança à população. E aí já estava num processo de exclusão da polícia militar. Mas quando ia para a análise psicológica, psiquiátrica, o que acontecia? O laudo dizia que ele estava apto para a função e trabalhar, inclusive, com armamento, né, disponibilizado pelo governo, pela polícia militar. E aí fica difícil, até para a polícia militar, excluir um cidadão como esse que tem, num laudo médico, as possibilidades de trabalhar. Agora fica aí o lamento, né, A mãe deixa mais um menino de nove anos, como você viu na reportagem. Há informações também que outras pessoas estavam com eles no apartamento, em uma suposta festa, um encontro, e que por uma situação inesperada, ele não concordou com algo que ela teria dito, ou a reação dela, mediante uma ação dele. E aí ele entrou no apartamento, atirou contra a mulher ou ex-mulher, ainda as informações serão averiguadas, segundo as informações da nossa produção. Na segunda-feira, o Balanço Geral traz mais detalhes, e assassinou também a criança, né, e depois tirou a própria vida. Fica aí a comunidade de Camboriú, aqui do litoral, totalmente revoltada com uma situação como essa. E aí